A nossa finalidade é ter mais intimidade com o Espírito Santo Porque Paulo, como pregou Pedro, na sua primeira pregação Que quase 3 mil pessoas aceitaram Jesus A Bíblia tinha ensinado em 2.42 Que os novos convertidos, eles prezavam pela doutrina dos apóstolos Pela comunhão e pelo partido pão e nas orações Então até os novos convertidos, eles tinham finalidade no seu culto E ele, intromutoriamente, eu quero deixar uma pergunta pra você individualmente Qual a finalidade do teu culto? Você veio nessa noite só pra querer? Ou pra receber? Ou você veio pra adorar e oferecer o teu melhor? Porque cada pessoa tem a finalidade do culto, pastor Zé Porque tem gente que vem pra recontrar pessoas Só pra dizer que veio Ou tem pessoas que vêm mesmo a se sobrar, cobrar alguma conta Mas eu quero dizer pra você Que veio nessa noite adorar a Deus Junto com esse culto de jovens Com esses jovens do Atalás do Reis Que nós temos uma finalidade E qual é a nossa finalidade? É a presença do Espírito Santo Do nosso meio até os dias de hoje Aleluia Mas o que me chama a atenção É porque Lucas vai dar Um versículo Só pra dizer que ali Havia muitas lâmpadas no cenário E eu parei pra pensar, pastor Zé E o Espírito Santo me confrontou Porque eu perguntei porquê Lucas vai dizer no versículo todo Que há muitas lâmpadas naquele lugar Sabe porquê, pastor Zé? Porque a claridade Ela ofusta E ela deixa nós ver Quem está aqui neste lugar A claridade Nos mostra verdadeiramente Quem nós somos Porque No escuro Você esconde o que está em meu público Mas na claridade Você revela verdadeiramente Quem você é Ah, Jesus Enquanto Paulo está pregando Aí Lucas vai dizer Havia muitas luzes Muitas lâmpadas naquele lugar Lucas estava dizendo assim Paulo estava naquele lugar Mas não havia máscara Não havia nada de oculto Porque tudo estava a claro Porque tem coisas que você Faz no escuro Você faz no oculto Que quando você chega no cenário Aqui há uma luz Que revela verdadeiramente Quem você é Porque a claridade Mostra o teu caráter Fora do cenário Não Mas dentro Vai mostrar quem verdadeiramente Você é E naquele lugar A notícia correu O missionário Paulo vai estar em trote E ele vai estar O seu último sermão Porque tem que ser Enviado Mas aí A notícia correu E todo mundo Começou a se juntar Naquele lugar Quem não Queria ouvir Paulo pregar O homem que sofreu Naufrágio Naufrágio Tudo perdeu Embarcação Pemateriais Mas na sua vida E de quem estava com ele Nada aconteceu Quem não Queria ouvir O testemunho De Paulo Que uma certa vez Uma vibra Ele mordeu E ele balançou E jogou no fogo E os pessoal Estavam ao redor Olharam e disseram Se vai morrer Foi morto de vibra Vai morrer Paulo disse Eu não vou morrer Vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar Tendo que ele Ouviu o testemunho De Paulo E todo mundo Começou a entrar No cenário Começou a encher O cenário Aí Entre aquele povo Que vai entrando Entrou um rapaz O certo jovem Por nome de Eutico Eutico entra Dentro do cenário A intenção Era boa Porque era O filho Paulo Mas Eutico Quando entra Eutico Procura Um lugar Para se sentar E o lugar Que ele procurou Não foi o lugar Ideário Para se assistir O mundo Eutico Ao entrar no cenário Eutico Vai para a janela A briga diz Que o jovem Eutico Sentou na janela Eu quero dizer Para você Que Eutico Até entrou Para ouvir Palmo Até entrou Para ouvir A palavra de Deus Mas está sentado Na janela Como ele está Sentado na janela Aprendi uma grande lição Que ele está Nem dentro E nem fora Eu te sentar Na janela Significa Muitas pessoas Que estão aqui dentro Mas o pensamento Está lá fora Querem ter o prazer Daqui de dentro Do cenário Mas não querem perder O prazer Lá de fora Eu te sentado Na janela Quero dizer Que ele Até pode ficar Aqui dentro Aqui dentro Eu canto Aqui dentro Eu prego Aqui dentro Eu choro Mas está fora